José da Costa Simenas considera veterano ser nebe comete e acaso a falsificação documento. Ratungona Naran veterano nebe considera. Hanessantitlo nebe sagrado. Também nena parte se colhe ao Ministério Combatente e Libertação Nacional. Ato Hadia Lei, Rodi Haçai Direito, veterano ser nebe comete e a falsificação documentos. Veterano siranien. No Presidente da República Francisco Guterreslu Olomou Sintitristi. Harenia Maluk, veterano, mas que se autor, Rodi facilita documentos falsos. Baema Hiraknebela merece a torreta direito no dar veterano. Também comissão homenagem a nossa carta do banco com documentos veterano siranien para o banco. O banco não tem o pagamento para o funcionário do banco, mas o funcionário do banco não tem o salário. O funcionário não tem o salário, mas o funcionário não tem o salário, mas o funcionário não tem o salário. O funcionário não tem o salário. O funcionário não tem o salário. Os ricos e assobios sem��al serão neutro. O funcionário não tem o salário. E os outros dos braços, não tem o salário. Tem o salário e o salário, mas o professor tem o salário. Tem o salário e ação que examinos têm o salário. É uma coisa que é grave. Na prisão de Nantolo, uma vez suspende para Nantolo, tamo aprovado falsifica documento ou de benefício ou são mártir no veteranos rinunciando o recém. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N.